Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, estamos aqui mais um videozinho de Super Mario Maker 2, é o seguinte, vou fazer dois vídeos aqui juntos aqui, eu acho que vai ser, tenho certeza, vamos de novo. Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One, galera, estamos aqui de volta com Super Mario Maker 2, vamos lá, vamos jogar essa fase aqui, se chama alguma coisa, feito pelo japonês OniCR, chama alguma coisa, Happy New Year, 19 segundos, é bem rapidinho, vamos ver se é isso mesmo, vamos testar aqui, não sei, porque 19 segundos é o record, mas o tempo que a fase leva, não sei, não pode ser muito grande também, nem, sei lá, nem tão difícil também, 19 segundos, cara, vamos lá, vamos ver. A Speed Run? Caraca, não dá pra ver nada, eu já bati ali e não vi nada. Fatou de novo, é só isso, vai vencendo igual um doidão. Afinal, é só isso, vai vencendo igual um doidão. Caraca, essa foi boa! Que loucura essa fase, cara! Ah sim, cara! Se eu só segurar pra baixo, você vai descendo igual um doido! Caraca, que fase louca, cara! E o gatinho foi! Caraca! Se o cara fez 19 segundos, eu tava entendendo o porquê! Eu tava ali, eu demorei pra cacida! Caraca, você não consegue enxergar, cara! Já venceu! Não, vamos de novo, peraí! O cara fez 19 segundos, eu levei... Pô, eu levei muito tempão, cara! Eu não sabia que podia botar pra baixo! Quanto tempo eu levei? Um minuto! Não, vamos fazer de novo, peraí! Mais uma vez, mais uma vez, peraí! Ah, a fase é boa! Já começou a explodir tudo, eu entrei no pelo cano... É só segurar pra baixo, cara! É só segurar pra baixo, isso aí... Não entendi agora, cara! Olha isso, caraca! Vai explodindo tudo, meu irmão, olha! Caraca, você não consegue nem enxergar, cara! Agora é só vazar pra frente! Vai de gatinho mesmo! Muito rápido! Caraca! Será que você vai ter o recorde desse cara aqui, 19 segundos? Cara, não, o cara fez muito rápido até... Ah, eu fiz quase! Caraca! Ah, a fase é melhor, é 2020! Interessante, interessante! 21 segundos, vamos ver mais uma coisa aqui? Mas é o último, é o último, vou fazer trazer, mas não! Ah, já, 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 já errei! Vamos lá, já errei, já errei! Pronto, já entrei aqui, fiz em 3 segundos, cara! E aqui eu já demorei 2 segundos pra poder concluir isso aqui! Isso aqui em 3G demora mesmo, vai, 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 10 segundos agora! Fiz 10, fiz 10, 13, 13 agora! 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 segundos, 21, 21 segundos de novo! Caraca, como é que ela fez em 19, cara? Acho que não tem como fazer em 19 não, meu Deus do céu, é muito rápido, fiz em 21 de novo! 20 dessa vez! Bom, beleza, vamos fazer, essa aqui é muito gostosinha! Dá pra ficar aqui jogando, olha essa fase! Vamos dar o like aqui! Vamos dar o like aqui, vamos jogar mais uma aqui, depois eu volto aqui e tento bater esse recorde! Pô, 19 segundos é muito pouco tempo mesmo! Vamos jogar agora essa aqui, já que viramos o ano aqui, tem outra aqui ó! New Year's Try! Essa aqui levou 1 minuto 45, vamos lá! Vamos tentar jogar essa aqui, feita pelo outro japonês! Pelo menos o cara diz que é japonês, né? Não sei se é mesmo! Vamos lá! Não sei o que tem que fazer, só estou andando aqui! Vamos lá! Ok, estou entendido aqui na história! Ok! O importante é não deixar a bolinha cair ali! Ok! Entendi! É só abrir as portinhas, deixa comigo! Vou abrir as portinhas todas! Se eu consigo compreender! Passei aqui! Passei aqui! Uou! Passei que show! Pera aí! Capacetinho! Alguma coisa aqui em cima que eu possa ver? Não! Então deve ser entrar no cano mesmo! Não tem jeito! Estou de capacetinho, está pelo cano! Pera! Ok! Foi fácil também! Pô! Será que leva os tubos? Deve ser grande que talvez eu faça! Por que que dá o ovo assim? Passei de novo! Vamos entrar na porta, cara! O objetivo aqui é entrar na porta! Passei! Uou! Acho que é o seguinte! 2020 vem aí e vai te esmagar! Então você tem que passar aqui na paradinha! Na boa! Acho que estou sentindo! 2020 vai te esmagar! Ih! Morri! Não! Não! Ah! 2020 é que detona o 20! O 20 é que detona o cara! Pensei que ia morrer, cara! Passei! Entrou pelo cano! Vai! Ah! Fazezinha é maneiro, galera! É maneiro! Gostei! Achei interessante! Não tem nenhuma! Não tem nenhuma! Não tem nenhuma! Não tem nenhuma habilidade absurda! Ele só vem celebrando! New! New! Acho que ele botou Happy New Year lá no começo! Aí você vem aqui e pronto! Entrou! Finalizou! Gostei dessa fase também! São as fases Happy New Year! É isso aí! Gostei! Gostei! Achei! É! Vamos dar um like para ajudar o cara! Não é das melhores da vida não! Mas achei interessante! Levei dois minutos! É isso aí galera! Vou deixar aqui o código da fase para vocês também! Se quiserem jogar está aqui ó! XJLGCHHDF! Se você gostou desse vídeo deixa seu like! Se inscreva no canal! Não se esqueça de me seguir no Twitter! Ajuda a gente aí a chegar a 10 mil inscritos assim em 2020! Sabe o que vai a 10 mil esse ano em 2020? Não sei! Depende de você me ajudar também! Eu estou compartilhando e fazendo o vídeo! E você me ajuda aí compartilhando também! E deixando o like! Comenta cara! Comenta aqui! Gostei! Teve um cara que comentou assim ó! No vídeo! Eu gostei! Aí o outro! Pô! O que que isso mudou no mundo? Cara! O cara botou o first! É meio tosco! Mas tá valendo! Achei legal! Pelo menos o cara veio aqui! Passou a assistir! É isso aí! E deixou o like! E compartilhou esse vídeo! Valeu! Um abraço! Até o próximo vídeo! Eu fui!